O PT prova que realmente é o partido do fogo amigo. Primeiro foi a presidenta Dilma, que criticou os erros do seu antecessor Lula. Porque hoje nós sofremos consequências na área de serviço, de decisões tomadas cinco anos atrás. Depois foi a presidenta Dilma de novo. De novo! Mas essa obra foi feita sem nenhum projeto prévio de engenharia. E agora Fernando Pimentel, o candidato petista ao governo de Minas, que criticou a dívida da prefeitura, esquecendo-se que as duas gestões anteriores foram petistas. Quando chegamos na prefeitura, a dívida era imensa. Nós tínhamos uma dívida equivalente a um orçamento inteiro do município. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, cogita fazer com que a linha de ônibus turístico, recém-lançada, inclua um ponto em seu roteiro. A casa de Fernando Pimentel. Afinal, ele se tornou a oitava maravilha do mundo, desde que conquistou o título de oitavo melhor prefeito do mundo. Foi eleito o melhor prefeito do Brasil e oitavo melhor do mundo. O que Pimentel não conta é que o prêmio se baseou numa enquete de internet sem auditoria, sem transparência no processo e sem qualquer critério de avaliação. E que, além disso, um dos membros da entidade que concedeu o prêmio era também servidor da prefeitura, nomeado por Pimentel. É uma simples coincidência. O feito do ex-prefeito é motivo de orgulho até para o Lula. Pimentel foi escolhido várias vezes o melhor prefeito do Brasil. Pimentel tem uma explicação para o ex-presidente ter transformado um prêmio em vários. No dia que eu mostrei o troféu, ele estava assim, venda em dobro, né? Pimentel tem uma explicação para o ex-presidente ter transformado um prêmio em 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 um prêmio. Pimentel tem uma explicação para o ex-presidente ter transformado um prêmio em 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 um prêmio.